Esse é o WM Félix Que trem louco da putaria Mácrada de sucessada né bebê Programa meu caralho, 순 totalizada Ohio Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota aqui Tenta no, tenta no colo do gui, que mal Ela certa por cima é gostosa Bota, 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 bota aqui Ela certa por cima é gostosa Na sequência do senti-trepa Ela certa por cima é gostosa Na sequência do senti-trepa Senti-trepa, senti-trepa, senti-trepa Senti-trepa, senti-trepa Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Tenta no, tenta no colo do gui, que mal Ela certa por cima é gostosa Ela não senta no Colo do Buqui Mar Ela seta por cima gostoso Na sequência do senti-trepa Ela seta por cima gostoso Na sequência do senti-trepa Senti-trepa, senti-trepa Senti-trepa Sent-i-trepa Tchau, tchau